A primeira condição para a cidadania é o emprego. A afirmação foi feita pelo presidente em exercício, Michel Temer, em um artigo publicado na Folha de São Paulo neste domingo. De acordo com o presidente, combater o desemprego, que afeta quase 12 milhões de brasileiros, é a meta prioritária do governo. No texto, o presidente em exercício, Michel Temer, diz que várias ações estão em curso para limitar os gastos do executivo e ter rigidez nas contas públicas. Em relação às políticas sociais, Temer lembrou uma das primeiras medidas do governo, o reajuste de 12,5% no pagamento do Bolsa Família, e ainda a oferta de 75 mil vagas para o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, que aumenta o acesso ao ensino superior. Na área habitacional, o presidente determinou que as famílias com filhos portadores de microcefalia tenham prioridade no programa Minha Casa Minha Vida. Quanto à realização da Olimpíada no Rio de Janeiro, ele ressaltou que a segurança está estruturada para garantir a integridade de atletas e turistas nos eventos. No campo político, Temer relembrou a disposição de pacificar o país com a integração do executivo e legislativo.